Acontece no dia 9 de agosto o primeiro Best Combat de Vitória da Conquista e para falar mais sobre esse assunto conversamos com o Alex, que é o coordenador do evento. Então Alex, como surgiu a ideia de promover esse evento? A ideia de promover esse evento, primeiramente surgiu com um projeto chamado MMA Conquista um projeto que tinha a intenção de ajudar atletas que não tinham condição de manter os seus treinos nas academias. Visando esse contexto de estar criando um projeto na cidade de Vitória da Conquista eu tive essa grande ideia de estar promovendo esse evento porque um evento de MMA na cidade vai colocar em destaque os talentos que temos aí na cidade que são atrasos campeões de várias artes marciais para estar fazendo essa luta nesse evento que vai ser o Best Combat no dia 9 de agosto. E como será a programação? Serão sete combates, vão ser sete super lutas serão lutas aí, seis lutas de MMA e uma luta de Muay Thai para o pessoal que gosta da trocação e o mais interessante nesse evento que vem com diferencial é que no final da última luta vai ter um sorteio de uma moto para o público ou seja, um presente do evento para o público que vai estar prestigiando esse evento no dia 9 de agosto. E vai ter algum nome de destaque na competição? Sim, com certeza. Nosso evento vai contar com a presença aí da luta principal de Carlos Sandi ele é campeão mundial de Jiu-Jitsu. Vamos ter também Seda Profeta, que é o nome de grande destaque no MMA no Brasil que vai estar também prestigiando esse evento e está nos apoiando aí nesse grande projeto. Então vamos aproveitar para fazer um convite. Fala para o pessoal de casa a data, o horário e o local do evento. O local vai ser no Jornal de Esportes no Raul Ferraz a data vai ser no dia 9 de agosto e o horário vai ser às 7h30 da noite. Conto com a presença de todos vocês. Vitória Conquista tem que estar presente nesse evento, tem que estar apoiando esse projeto porque esses alunos precisam do apoio de vocês. Então conto com a presença de todos vocês e um abraço e felicidade e sucesso a todos. Ok Alex, muito obrigada pelas informações. Michelle Damasceno para o ESB Notícias.